o salve chegou o dia o nosso dia sexta-feira é dia de bondade eu tô bonzinho hoje muito bom vou fazer os melhores preços galera você já parou para pensar que hoje já é dia 20 de setembro o dia das crianças já tá logo ali Natal ano novo férias décimo terceiro desse para você que trabalha na política décimo quarto décimo quinto gente vai ser bom esse é maravilhoso aqui é a portal céu a loja da família onde vocês são muito bem-vindos toda sexta-feira o nosso encontro marcado aqui para falar sobre iPhones nós fazemos uma atualização de valores sobre os nossos produtos só lembrando que é muito importante que nós não vendemos simplesmente um produto nós vendemos uma experiência aqui nós oferecemos a maior garantia do mercado no aparelho semi novo são 18 meses de garantia 6 meses total que cobre peça e mão de obra mais um ano de suporte técnico que a nossa mão de obra gratuita nos aparelhos novos lacrados você tem um ano de garantia direto com o fabricante em todo o território nacional e até mesmo fora do Brasil garantia de um ano que algumas pessoas levam para Bolívia para Angola a gente tem cliente para muitos lugares no Peru tem um cliente que levou para o Peru muitas pessoas levam para vários lugares então você pode comprar que os nossos produtos são oficiais lacrados com garantia e os semi novos a garantia é na loja só lembrando que nós nunca tivemos nem uma nunca uma reclamação que seja no Procon no reclame aqui no xerife do consumidor aqui é um local confiável você tem que pensar nisso antes da compra quando você compra um produto que o valor agregado três quatro sete mil reais depois você ter dor de cabeça então faça uma escolha de faz a sua parte também já ouviu aquele ditado que fala quem procura acha se você procurar dor de cabeça você vai achar certo quando você compra você ganha ganha na hora comprou ganhou quatro presentes quatro capa película carregador original da marca Fancy homologado pela Anatel 20 watts 100% compatível com teu aparelho e um chaveiro que top que a gente vai mandar aqui também para falar com a loja é através do WhatsApp nós não atendemos ligações não liguem nós não temos telemarketing nós fazemos um atendimento humano de segunda a sexta das nove às dezessete aos sábados das oito às 14 e trinta tá na descrição o nosso link do WhatsApp tá na tela o número 11 994 7 7 64 32 número que você não liga não liga vamos falar de preços temos aqui o Macbook Air um chip M3 13 polegadas 512 gigas de memória 16 gigas de RAM 10 mil 499 preço excelente para esse produto temos o Apple Watch série 9 45 milímetros 2490 gente o de 41 milímetros tá 2349 rapaz para você que sonhava em ter um Apple Watch acorda do teu sonho e vem buscar o Apple Watch Airpods Pro segunda geração 1549 acho que segunda geração é outro né e essa primeira geração semi novo tá o segunda geração é novo 699 reais tem aparecido bastante iPhone de procedência tem vendido muito grande do iPhone 15 logo logo venderemos o 16 esse é o iPhone 14 Pro Max na cor exclusiva que é o roxo é um aparelho muito bonito muito bacana que vai durar muitos anos ainda somente para quem é inscrito no canal Portal Games que é esse canal aqui tá rolando uma promoção que você tem que falar a blá abre tu boca fala eu vi a promoção por apenas quatro novecentos e noventa olha que top é preço em preço de loja sem procedência em loja com procedência com brinde com garantia realmente uma oportunidade e depois no futuro se você pensar em trocar por um 16 por algum outro produto ou mesmo videogame nós fazemos as melhores avaliações temos também o 14 Pro Max de 256 por 5349 válido para o sábado dia 21 somente para quem é inscrito e falar que viu no vídeo do dia 20 esse é o cupom de desconto iPhone 15 Pro Max consegui uma super promoção para vocês aí que estão a fim de trocar o seu iPhone XR e XS Max por um 15 Pro Max lá vem 7049 sério isso 7049 é um preço quebradinho né eu adoraria falar para vocês 6999 e claro se pudesse eu já tinha falado que às vezes a pessoa vai chegar e falar pô você não faz 6999 se eu pudesse fazer eu já falava no vídeo já ia ser mais fácil que atrair mais pessoas ainda às vezes a pessoa realmente caso desse 49 acaba não comprando se eu pudesse eu faria mas já deixando bem claro é o mínimo que eu consigo fazer uma proposta maravilhosa e você vai levar quatro presentes temos o 15 Pro também por 699 a versão de 128 o 15 Pro Max é 1256 esse valor que eu passei de 749 o 15 tradicional de 128 GB por apenas 4.549 gente preço válido para quem também veio através do canal o iPhone 14 414 149 128 GB também igual 15 e o 13 128 GB também 3 549 excelente temos temos também o iPhone 12 128 GB por 3.149 e o iPhone 11 128 GB 2.599 últimas unidades aí do aparelho do iPhone 11 temos o iPhone 14 Pro semi novo por 4.499 iPhone 14 3.399 temos o iPhone 13 Pro Max versão 128 GB 499 é uma ótima opção um aparelho muito top com todas as peças originais todos os aparelhos que a gente tem aqui são com peças originais câmera original bateria original tela original procedência não vai bloquear não vai travar garantia de 18 meses não aproveita iPhone 13 pro 3 549 o 13 porta uma oportunidade também o iPhone 13 128 GB 2 849 preço preço muito bom e o iPhone 12 Pro Max de 128 GB de 128 GB 3.249 excelente o iPhone 12 Pro 2.649 o iPhone 12 128 GB 299 o iPhone 12 64 GB 2.049 dramas aqui Atari 12 12وا que tem um inequality no Royale e as peças originais simultaneous hoje de todas as peças originais partes né aenos e nosso 3x9 Saturn aí está na cover o iPhone iPhone 17 pro versão 64 GB e Steinway 64 GB 2.49운� Jesus amado, que trânsito. Pra você que gosta de iPhone, tá com iPhone 6S, 7 Plus, nós não aceitamos, mas tá na hora de trocar. Esse preço que eu fiz no 11, por exemplo, é uma ótima oportunidade pra você garantir um aparelho com atualização aí até dezembro de 2025. O 11 é essa opção aí pra vocês. O iPhone XR tá com preço de desapego, gente. E muitas pessoas estão adquirindo o XR aí pra você que não abre mão de ter um iOS, não abre mão de uma qualidade de foto e tá com uma grana curta. Quer fazer um investimento menor? R$ 1.299. Mentira. iPhone XR, 64 GB. Mas olha esse preço. 64 GB. E o de 128 GB, R$ 1.449, gente. Nossa, meu cara. Preço incrível. Vai bombar. Aproveitem. E olha quem voltou. Pra vocês que estão esperando aquela oportunidade. Mais um XS Max dourado com 256. Nós trocamos a bateria. Tá com a bateria nova por apenas R$ 1.699. Baixa mais um pouquinho pra família. R$ 1.699. É isso aí, então. Promoção do Lucas. Maravilhoso. Gente, é um preço muito top. Se fosse um XR com 256, já seria... Mas agora falando sério. Dá pra fazer menos em preço? Dá pra fazer menos. R$ 1.599 é seu. Então pronto. XS Max, 256, bateria trocada. R$ 1.599. Oportunidade. Realmente preço top. Galera, tem convênio com estacionamento. Perto, pertinho da loja. 100 metros no máximo de distância. Tem parceria com empresa de motoboy. Aqui é um local muito seguro. Nós estamos desde 2007. Mais de meio milhão de pessoas nas nossas redes sociais. E os melhores preços aliados à maior garantia e loja de confiança. Se não tá bom pra você, não tem como melhorar isso, gente. Tá o melhor dos melhores. Se inscreve no canal pra ajudar a gente também. Ativa o sininho. E vem pra loja. Valeu!